Em início da tarde de ontem, na Avenida das Torres, em dois vizinhos, uma F-250 de cor prata, acabou atropelando uma mulher. No acidente, ela teve ferimentos graves, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, mas ela acabou não resistindo. No local, os moradores cobram algum redutor de velocidade, pois existem vários registros de veículos trafegando em alta velocidade no local.